Bom gente, tem mais um produto que está ficando pronto para colher. Muita gente conhece, outros também ainda não conhecem. É o melão pepino. Então o melão pepino, logo que eu cheguei, tem uma pessoa que me forneceu a semente, me deu. E plantei. Não foi logo na sequência, mas deixei guardado. E plantei, agora tem o primeiro fruto pronto. Eu vou mostrar aqui, para quem não conhece, é muito interessante. Eu plantei aqui, nessa cova, está mais ou menos em torno de 70 por 70, 70 por 80. Imaginando como fosse quadrada. Ela está meio redonda, mas imaginando que fosse quadrada. As folhas dela, parece muito, as folhas que ela dá em rama, esse que está aqui no chão. Parece muito folha de pepino, lembra um pouco folha de melão também. Tanto é que, de uma certa forma, tem esse nome. Porque, tanto a planta, a parte vegetativa, os frutos também, tem uma certa semelhança. E foi colocado, em termos de preparo de solo, 3 kg de esterco de gado curtido. Mais 100 gramas de NPK 3, 18, 5. Foi misturado. Somente isso aí, mais nada. E foi plantado. 5 sementes, aqui nessa cova. Fiz o desbaste. Na verdade, deixei dois pés, só que um formiga cortou, sobrou só um. Então, essa é a frutificação que eu estou mostrando. A profundidade da cova, né? Porque fora o tamanho 70 por 70, 70 por 80, aproximadamente, né? Como eu tinha falado. A profundidade, algo em torno de 30 centímetros. Então, 30 centímetros de profundidade. E onde eu estou mostrando aqui, eu estou em Vila Boa, Goiás. Vila Boa, né? Nome da cidade, Goiás. É engraçado que, até ontem, ela já estava vindo, ficando amarelo. Mas não tinha rachado. Ontem eu vi, no período da tarde, ela estava inteira. Agora é de manhã? Agora é de manhã, não. Agora são 11 horas da manhã. Eu vim aqui, ela já rachou tudo. Mas, ela, conforme fica maduro, ela rachar as cascas relativamente normal. Esses aqui são os pequenos ainda, que ainda estão em crescimento. Eles estão começando a amarelar. Tudo de um pé só. Aqui eu tirei o fruto. Na verdade, eu devia ter tirado antes de manhã. Que devia estar começando a rachar e não tinha percebido, né? Então, agora quando eu fui tirar, ela tem uma casca bastante sensível. E ela tem essa mania de ir abrindo e desmanchando. Então, eu fui tirar, pode ver que ela deu uma desmanchada. Então, para quem não conhece, essa parte amarelinha aqui são as sementes. As polpas são branquinhas. Só que no preparo, eu não vou mostrar preparando. Mas, a pessoa tira a semente, raspa com colher essa parte branca e mistura açúcar. Então, tem gente que bate no liquidificador, mas pode misturar com a mão mesmo, com garfo, faca, com garfo, colher e coloca açúcar. Porque ela in natura assim, ela não tem muito gosto. Você tem que colocar o gosto. Tem gente também que coloca leite líquido ou leite em pó. Eu acho que leite em pó é melhor para não ficar muito aguado, digamos assim, né? A receita básica é isso aí. Tem um sabor bom depois de preparado. Mas, ela aqui, eu tirei, ela desmanchou na minha mão aqui. Para estar nessa fase, que ainda tem mais dois frutos. Esse está crescendo, esse está menorzinho. Está começando a querer ficar amarelo para cá também. Ela demorou 75 dias para ficar pronta. Então, se eu tirar, digamos, uns dois dias de intercedência, se eu tivesse tirado, quando ela estivesse finalizando, ficando amarelo antes de começar a rachar, para preservar, para ficar um pouco mais consistente, talvez seria até melhor. Mas, foram 75 dias da data do plantio até agora. Não teve doença nenhuma de fácil cultivo, né? É.